Quando a gente vê esses resultados apresentados de forma tão inspiradora, eu me sinto muito bem, muito feliz em poder ser parte disso, em poder ser anjo da esperança, em poder participar de alguma forma. Eu acho que isso é o que Cristo pediu para a gente fazer até a volta dele. E a Novo Tempo tem feito, com certeza. Eu me sinto feliz, me sinto responsável também, porque eu vejo a mensagem sendo levada, uma mensagem de amor sendo levada para as pessoas, eu me sinto responsável. Então, é uma contribuição que eu quero dar de amor por essas pessoas. Eu me sinto muito mais feliz. Desde o momento que eu consegui ser anjo da esperança, eu me sinto muito mais feliz. Eu não sei explicar. Eu fico feliz de assistir a programação e saber que, de alguma maneira, eu contribuo para aquilo ali. É um tijolinho que tu coloca nessa construção. Isso, para mim, é muito importante. Eu fico realmente muito feliz. E eu ficava preocupada, assim, se eu não consigo doar muito. Mas, quando vi que eu posso doar um pouquinho por mês e que isso ajuda tantas pessoas a serem transformadas, eu me sinto muito feliz, eu me sinto gratificada. Eu me sinto fazendo alguma coisa para apressar a volta de Jesus. Existem várias formas de ajudar outras pessoas. E muitas delas estão ao nosso alcance. Seja por uma palavra de conforto ou por uma doação, a ajuda ao próximo sempre rende bons frutos. E milhares de pessoas são auxiliadas todos os dias por diversas vertentes das ações sociais. E todos nós sabemos o quanto uma simples forma de ajudar ao próximo pode fazer a diferença para alguém. Mas você sabe o quanto essa sua atitude pode beneficiar a vida do doador? Estudos realizados pelo mundo afora comprovam que o ato de doar aumenta os níveis de satisfação, melhora o bom humor e ainda reduz níveis de estresse, proporcionando mais qualidade de vida para o doador. Isso acontece porque com essa ação, o corpo produz um hormônio que ameniza as emoções negativas no cérebro, aumenta os anticorpos no organismo e a expectativa de vida do doador. O ato de doar rende muito mais frutos do que se pode imaginar. E um desses frutos é se sentir agradecido pelo que se possui. Afinal, só doamos aquilo que já faz parte de nós, seja amor, carinho ou dinheiro. E você, já sentiu essa sensação? Não espere mais. Há milhares de pessoas esperando por sua ajuda. Quando eu entrego o meu valor para os anjos, quando eu dou a minha contribuição, eu não estou pensando em fazer uma troca com Deus para que Ele me abençoe. Mas isso é quase que automático. Eu não tenho palavras para descrever como Deus tem me abençoado todos esses anos. E um pouquinho o que eu posso fazer é abençoar outras pessoas através da doação e consequência que elas conheçam Jesus. Eu faço, eu vendo peixe. E vocês, o que que pode fazer também? Juntam-se a nós e ser um anjo da esperança também.